Aí mané, pega a fita, é o bonde de noventa Vou mandar o meu recado, vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar Bonde de noventa Vou mandar o meu recado, quero que preste atenção, eu sou MC Cidio e canto com emoção Nós estamos cantando, cantando por aí, agora me apresento, sou doca MC Cidio Cantando pra vocês, com muita satisfação, o rap tem responsa, nós somos todos irmão É que sábado de manhã, ligue a telinha, não fique abismado quando vê uma loirinha Dando um belo bom dia, é pra rapaziada, não esquece dos baixinhos e também da moçada O que cai do balão, primeiro é a bucha, e eu muito contente, canto o rap da Xuxa Há anos atrás, chegou humildemente, fazendo seu sucesso e mexendo com muita gente Seu programa na Globo, audiência total, o povo esquecia que havia outro canal E depois de um certo tempo, a Xuxa expandiu, e ela foi convidada para sair do Brasil E hoje no seu programa, centro da minha atenção, dando uma oportunidade, pro funqueiro sangue bom Na madeira, meu amigo, é prego e arrebite, e na televisão é Xuxa, porque é Xuxa Esse é o rap da Xuxa, esse é o rap da Xuxa Há anos atrás, chegou humildemente, fazendo seu sucesso e mexendo com muita gente Seu programa na Globo, audiência total O povo esquecia que havia outro canal E depois de um certo tempo, a Xuxa expandiu E ela foi convidada para sair do Brasil E hoje no seu programa, centro da minha atenção Dando uma oportunidade pro funkeiro sangue bom Na Madeira, amigo, é prego e arrebite E na televisão é Xuxa Parque, é Xuxa Hit E na Madeira, amigo, é prego e arrebite E na televisão é Xuxa Parque, é Xuxa Hit Lalaia, laia, 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 lauê Esse é o rap da Xuxa, hilari, lariê Lalaia, laia, 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 lauê Esse é o rap da Xuxa, hilari, lariê Vou mandar o meu recado, hilari, lariê Vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar Vou mandar o meu recado, hilari, lariê Zoa na moral, me deixe de palhaçada Galera que eu me amarrei, a elite da cruzada Zoa na moral, me deixe de palhaçada Galera que eu me amarrei, a elite da cruzada Não puxamos trenzinho, para lá o mato muto Ficamos lá no canto, pois nós somos absolutos Dentro e fora dos bares, nós vivemos assim Seja morena ou pretinha, queremos nos divertir Lá vem os homens de boné, querendo me revistar Só porque nós somos pop, eles sem menos parar Lá na minha área, acabou o baile bom Escola Santos Anjos, que momentos bons Pego o meia a um, solto em frente o pipoqueiro Eu moro na cruzada, lá na borde de Medeiros Terra e a dia de Londres, nasceu e se criou Quando acordo todo dia, eu vejo o Cristo Redentor Demorou, demorei, mas já valor Zoa na moral, me deixe de palhaçada Galera que eu me amarrei, a elite da cruzada Nas noites estreladas, começa a gagalhar O nosso ponto de encontro é sempre na rua fechada Lá não tem becos, nem geto e nem roela Na minha comunidade tem uma vista muito bela Do primeiro bloco, você vê Ipanema É uma vista, parece tela de cinema Mas apesar de ser na zona sul, não tem nada a ver Passamos dificuldades, igual a vocês Porque quando faltava, é um fob e desce de escada E quando tem uma vez, nossas casas são revistadas Oi, mas pulando o bloco dois Tem também o bloco três Mas moro no quarto bloco e vou dizer para vocês Apesar de ser no meio, não ficamos por baixo Eu vejo a lagoa e vi, o tivô no parque Morro da pesteira que eu não posso me esquecer Aonde eu zoava com a galera da BC Galera da AX e também da Saração E através dos coroas, fazendo a contenção Zoa na moral, me deixe de palhaçada A galera que eu me amava É a elite da cruzada Zoa na moral, me deixe de palhaçada A galera que eu me amava É a elite da cruzada Continuando o rap, não deixando empaquecer Eu vou dar um passo a frente, pra vocês me conhecerem Agora meus amigos, eu vou dizer como é que é Orelhinha pras crianças e orelhão pras mulheres E ele não era fruta, nem um pedaço de pão Quem cantava essa parte era quem? Era quem? Era quem? Era o meu parceiro Xandão Amigo de fé e de coração E eu não sou legume, nem vivo na salada Mas todos me conhecem como MC Batata Demorou, demorou, demorou Zoa na moral, me deixe de palhaçada Galera que eu me amava Galera que eu me amava Você encontra aqui, bunde de 90 Não sou legume, não me deixe de palhaçada Galera que eu me amava É a elite da cruzada Galera do Boa Vistão Lindo parque e camarão Facinha, salgueiro Tava, jaras e pavão Santa Marte, o balança Recomprido e faz quem quer Boaçu e Catarina Jorge, Tuto e São José Jacarezinho e Novo Land Rio Campo e Pombal Fubá Idade Alta e Bidigal Serra e Arará Juramento e o Sapê Irirê Cruzada Abalando o sistema Bomba tá tudo mais negros Zoa na moral, me deixe de palhaçada Galera que eu me amava É a elite da cruzada Zoa na moral, me deixe de palhaçada Galera que eu me amava É a elite da cruzada Vê se aprenda a viver Bonde de noventa Vê se aprenda a viver Vê se aprenda Vê se aprenda Vê se aprenda Vê se aprenda a viver Atire a primeira pedra Quem nunca teve o pecado Deus ajuda Quem trabalha Se ligue no que te falo Sentado com os amigos Eu escrevo o dia inteiro Somos pobres poetas Tenho orgulho em ser funkeiro Firmei o meu estilo Cantei o Madagascar Agora nessa letra eu canto Bonde de noventa Bonde de noventa Vê se aprenda Vou te dar um papo reto Não se bole No que é dos outros Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Nessa canção eu falo lições que aprendi Das verdades da vida Da qual nunca me esqueci Amigo eu sou amigo Não vou mais esconder O gostoso da vida simplesmente É viver Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Sem. Sequência Bonde de noventa Eu falo eu escancaro Olha com uma doutrina Homens fracos de mente Se vem de cuprofina Uma doutrina errada Tenta contra a liberdade Do direito de ir e vir tranquilo pela cidade Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Tchurundê-ru-derundarayala Tchurundarauê-la-yala Tchurundê-ru-derundarara Tchu-tchu-tchu Tchurundê-ru-derundarayala Tchurundarauê-la-yala Tchurundê-ru-derundarara Tchu-tchu-tchu-tchu Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Tchurundê-ru-derundarayala Tchurundarauê-la-yala Tchurundê-ru-derundarara Tchu-tchu-tchu Tchurundê-ru-derundarayala Tchurundarauê-la-yala Eu quero ver essa galera se unir Vem com MC mascote no ponte dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC mascote e voltei para a bala Eu quero ver essa galera se unir Vem com MC mascote no ponte dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC mascote e voltei para a bala Primeiro galo com o rap da Rocinha Também chão de cabeça com a dança da puntinha Marquinhos do fazenda conquistou muitas gatinhas Carrinho e xixulim que chegam e não perde a linha Marquinhos e Dolores nem o teto e mingolão Michel e Careca e Marcelo Caveirão Renjuni, Leonardo, Sinistro e Minhão Também tem o THT com o rap do Pirão Eu quero ver essa galera se unir Vem com MC mascote no ponte dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC mascote e voltei para a bala Eu quero ver essa galera se unir Vem com MC mascote no ponte dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC mascote e voltei para a bala Marcelo e Padilha, Nadinho não esqueça Vem o MC neném com a dança da cabeça Vem, vem sangue bom que eu vou te dar uma ideia Não posso me esquecer do irmãozinho geleia Big Rap, Luciano, puxa o bonde como quer Vem, Esquel e Nilson com o rap da mulher Indio e Bibbop vai dizendo como é Vem, Dani, Tafarel com o rap do faz quem quer Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC mascote e voltei para a bala Eu quero ver essa galera se unir Vem com MC mascote no ponte dos MCs Eu quero ver você comigo agitar Eu sou MC mascote e voltei para a bala Aí, mané, pega a fita É o bonde de 90 Copacabana, área de lazer Morro do Tabajara É o bonde de 90 Copacabana, área de lazer Eu sou o MC de gol Eu sou o MC PP O baile é nosso Tem que respeitar Zonaçu Tabajara O baile é nosso Tem que respeitar Zonaçu Tabajara O que faltava Agora já chegou Mas o rap do Tabajara Demorou, mas abalou É Copacabana, numa área consagrada Na Siqueira Campos Fico morro Tabajara Lugar maravilhoso Parece um paraíso Não morri na ladeira No asfalto tema amigo Pois a regra é essa Não tem vacilação O nosso objetivo É fazer novos irmãos É o que faltava Agora já chegou Mas o rap do Tabajara Demorou, mas abalou É o que faltava Agora já chegou Mas o rap do Tabajara Demorou, mas abalou A Zonaçu É maior lazer E morar no Tabajara Dá maior prazer Curtir, curtir a vida Isso é importante Fazer o que tu gosta Ir para o baile funk Põe a sua gatinha Mas sem ter inimigo Esse é o alô Do MC Digo Fazer o que tu gosta Para a alegria de viver Esse é o alô Do MC PP O que faltava Agora já chegou Mas o rap do Tabajara Demorou, mas abalou O que faltava Agora já chegou O que faltava Agora já chegou Mas o rap do Tabajara Demorou, mas abalou É Venha com a gente Cair nessa folia Esqueça os problemas Do seu dia a dia É E deixa a paz Entra no seu coração Faça o que quiser Dê as imaginação Pois o funk é a responsa Pois o funk é a responsa Quando se sabe curtir Por isso tem milhares de funkeiros por aí Morro do Tabajara e o bairro Peixoto Galera da Santa Clara e a Praça Dolidor Morro do Leme, Santa Marta e Lebron Galera da cruzada canta galho e do pavão Favela da Rocinha Favela da Rocinha Morro do Vidigal Morro do Vidigal Chacara do céu Morro do Serra Coral E Rio cumpre Tavares Bastia Barão No campo Bomba Fubá Balança e Abolição É Campo Grande Faz queque a pavuna Salva essas galeras que faz do baile uma uva O que faltava agora já chegou Mas o rap do Tabajara demorou mas abalou O que faltava agora já chegou Mas o rap do Tabajara demorou mas abalou Delíquas do Funk você encontra aqui Bondi de 90 Já era Vê se vocês aprovam Formiga Formiga Bondi de 90 A bala de Juca com muita fé em Deus Bondi ta ligado só menos atribolado Sofrendo Corte de Sado Mas hoje Estama Valeu Na diplomacia Viemos praticar Se não for a favor Então trate de ralar E os alemães Cometaram a trepidar Quando pecaram sabendo Quero bondi da Parma O ritmo é maneiro Que geral quer fechar Adolescente e crianças Senhor e senhora Não adianta hoje o grande Porque nós já tá Se ficar de caô Por aqui vai ficar Nosso bonde é unido Que por nós ninguém pode ir Todos que tentaram Levaram Pois sacóis E para comprensar A nossa felicidade Para todos irmãos presos A liberdade Tranquilidade Formiga A bala de Juca Com muita fé Em Deus Bondi ta ligado Só menos atribolado Sofrendo Corte de 90 Claro Mas hoje Valeu Na diplomacia Viemos praticar Quem não for a favor Então trate de ralar E os alemães Cometaram a trepidar Quando ficaram sabendo Quero bondi da Parma O ritmo é maneiro Que geral Quer fechar Adolescente Criança E senhor Não adianta Não adianta Hoje o grande Porque nós já ta Se ficar de caô O nosso bonde é unido E por nós ninguém pode ir Todos que tentaram Levaram Pois sacóis E para comprensar A nossa felicidade Para todos irmãos presos A liberdade Tranquilidade Fomiga 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 A bala de juca Com muita fé Entender As relíquias do funk Você encontra aqui Bondi de 90 Bondi de 90